Olá pessoal, é, pelo visto não precisa mais de passaporte para você fazer a sua residência no Uruguai. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui a gente fala sobre internacionalização, segunda cidadania, residência legal, residência fiscal, abertura de empresas offshore, investimentos no exterior e aí vai. Nós somos especializados em residência no Panamá e no Uruguai, você sabe muito bem. E a gente recebeu uma ótima notícia para vocês, que é que vocês não precisam do passaporte brasileiro para fazer a residência no Uruguai. Uma coisa, pessoal, é, vamos dizer, é, mas isso é óbvio. Não, uma coisa é entrar no Uruguai com o seu RG. Tem gente que ainda acha que é com o CNH. Não, com o seu RG. No Mercosul inteiro, inclusive em países que são amigos, digamos assim, né, do Mercosul, como Chile, como Venezuela, como Equador e outros países, não precisa, tá, de passaporte para você viajar. Agora, para fazer a residência, normalmente você precisa do passaporte. Porém, a gente consegue fazer agora a residência do Uruguai, o processo de residência do Uruguai sem o passaporte. Então, está muito interessante para você fazer o processo de residência o mais rápido possível, tá, pessoal? Antes que realmente comece a trancar o passaporte de todo mundo, certo? Lembrando que para fazer o processo de residência, a gente precisa dos documentos de certidão de nascimento apostilado no cartório, a gente precisa de antecedentes criminais e da carteirinha de vacinação, mas não da vacinação do Covid, não, tá, pessoal? É da tríplice viral, quando a gente era criança, e do tétano, certo? Você mandando esses documentos para a gente, a gente já começa a fazer o processo, a gente precisa que você pague a metade do valor, e a outra metade é só quando você consegue a residência permanente, tá? O problema maior agora é a gente conseguir um horário com o governo lá, porque se você não fizer rápido, vai realmente ficar cheio, né, o agendamento do governo lá. Então, pessoal, vamos tocar isso para frente, conseguir a sua carteirinha e, né, conseguir que você tenha pelo menos um plano B, é certo, pessoal? Para exemplificar bem o processo, quando você vem conversar comigo na consulta, eu vou até colocar aqui para você, é... Aqui, ó, você vem, clica aqui, agendar a consulta, você vai conversar comigo sobre a residência no Uruguai, etc. Eu vou te explicar tudo sobre a residência, e você, depois desse processo, a gente vai começar um grupo de WhatsApp, é uma coisa bem fácil com a minha sócia, que é advogada, a gente vai recolher esses documentos quando você pagar a metade, e vai agendar com o governo lá. Tá? É uma coisa bem simples. Logo em seguida, quando você for lá, você vai falar com os advogados, vai fazer entrevista lá, vai fazer a sua carteirinha, eu entrego isso aqui um mês depois, para você, no seu endereço do Brasil, que vai ser uma que é provisória, enquanto o seu trâmite está correndo lá durante seis meses. Você volta lá depois de seis meses, consegue a sua residência permanente, e aí você paga a outra metade do processo, tá? Então você paga um valor no início, e o valor só seis meses depois do processo. Então o Uruguai, além de ser a mais barata, você tem esse espaço de seis meses para pagar, tá? Então é muito bom, realmente, é a residência que o pessoal está fazendo para o plano B. E depois que você tem a permanente, você não perde mais a residência, desde que você vai no Uruguai a cada três anos. Você só precisa ir lá a cada três anos. E se você realmente morar lá e for casado, em três anos você pode pedir a cidadania uruguaia. E se você for solteiro, em cinco anos. Realmente é sensacional, certo? Vocês vêm aqui, tá? É só Brasileiros Sem Fronteiras. Vocês vêm aqui, BrasileirosSemFronteiras.com e agendar consulta. Ou, né, vocês podem também ir no site VidasSemImpostos.com.br e VidasSemImpostos.com.br, a que está aqui embaixo, e pedir aí o nosso curso, né? Quero aprender agora, vocês podem ver tudo aqui na página do curso. Está sensacional, vendendo muito bem. E aí vocês vão aprender esse tipo de teoria, como fazer a residência junto. Você precisa de um advogado, né? Mas como é o processo, como são essas estratégias e etc. você vai aprender no curso, certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero vocês lá no curso ou na consulta, certo? Um abraço a todos e até mais. E aí